Música O objetivo do curso de desenvolvimento de jogos eletrônicos do Senac é formar profissionais para atuar no trabalho de programação de jogos. Claro que não envolve só a questão de programação, envolve a questão também do game design, do projeto de jogos. Então a ideia é formar profissionais completos que possam tanto trabalhar na indústria de TI quanto montar seu próprio negócio. O profissional de TI que trabalha com jogo, ele sempre é o topo da cadeia tecnológica. Todo desenvolvimento na área de TI atualmente, tanto de hardware e software, sempre é embasado no desenvolvimento que houve para games. E é por isso que esse curso acaba trazendo profissionais que são da indústria. A gente busca sempre profissionais da indústria para ministrar esses cursos e passar um pouco do conhecimento também prático. A pessoa aprende a técnica e implementa a técnica. Então ele vai sair daqui tendo implementado todas as técnicas, tendo feito um game design, tendo feito a programação de menginho, tendo feito um pequeno jogo, entendeu? Ele vai sair daqui sabendo fazer. Acaba se divertindo, porque acaba encontrando um grupo de amigos, trabalhando em conjunto e criando alguma coisa. Tchau, tchau.